Fala meus amigos, mais um vídeo aqui no canal, nosso assunto de hoje vai ser as questões contratuais do Cruzeiro porque o Cruzeiro já praticamente está encerrando o ano de 2018 e já começa a preparação para o ano que vem, para o ano de 2019, a próxima temporada. Essa conquista do título da Copa do Brasil ajuda bastante até nisso, porque a Copa do Brasil termina antes do Campeonato Brasileiro e digamos que o Cruzeiro largou um pouco na frente dos outros times na preparação para 2019. O Itair Machado já deu uma entrevista, disse que a partir do dia 20 deste mês, do mês de novembro, já vai conversar com o Mano Menezes para ver aí quem permanece, talvez quem saia, que o Mano Menezes não queira para a temporada que vem. E também há algumas posições ali que o Mano Menezes queira, algumas peças de reposição, algumas contratações, talvez para o time reserva, até mesmo para o time titular. Mas o Cruzeiro já começou a trabalhar nisso, com algumas renovações de contratos. No ano de 2018 a gente já teve a renovação do contrato do Ariel Cabral, do Dedé, do Léo, do Arrascaeta e do Raniel. A do Léo foi ainda essa semana, porque a gente até postou no nosso Instagram, nos nossos perfis, nas redes sociais. E a do Arrascaeta também foi nesse ano de 2018, mas a gente sabe que a situação do Arrascaeta aí, ele deve receber muitas ofertas nesse final de temporada, principalmente de clubes da Europa. E se vir uma oferta muito boa, é óbvio que o Cruzeiro vai negociar, até mesmo porque o Cruzeiro precisa conseguir algum dinheiro aí para contratações, para pagar salários. A gente sabe que o Cruzeiro precisa também vender jogadores, tanto do time profissional quanto da base, para manter essa manutenção aí. O Itair Machado já disse que o Dedé não vende, então o Dedé deve ficar para a próxima temporada. E esses jogadores que renovaram aí também devem permanecer no time. E o Cruzeiro ainda tem os jogadores que terminam o contrato no ano que vem. E o Cruzeiro deve começar um trabalho de tentativa de renovar com esses jogadores para as outras temporadas também. É o caso do Fábio, o contrato do Fábio termina em dezembro, né? A gente sabe que o Fábio certamente deve encerrar a carreira aqui no Cruzeiro, então deve renovar também, talvez por mais uma ou duas temporadas, até porque também já está chegando a hora da aposentadoria dele, mas acredito que ele ainda jogue pelo menos duas temporadas aqui no Cruzeiro. Tem o Henrique também, que é o capitão do time, o contrato também acaba em dezembro. Henrique aí entrou para o Raul, dos jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro. E é outro que também deve renovar com o Cruzeiro, estou falando em dezembro de 2019, né? Então esses que eu estou citando são contratos que terminam em dezembro do ano que vem. E tem o lateral esquerdo, o Egídio, ele que veio do Palmeiras, né? No contrato aí, fez essa sua volta e o contrato dele também termina em dezembro de 2019. E agora um contrato um pouco mais próximo de terminar é o do Lucas Silva, né? O Lucas Silva que está emprestado do Real Madrid ao Cruzeiro e o contrato de empréstimo termina em junho. O Cruzeiro já renovou neste ano o contrato até junho do ano que vem. E agora acredito eu que dificilmente ele fique, porque o Real Madrid também precisa, deve tentar recuperar esse dinheiro investido no Lucas Silva. Então talvez vender algum outro time da Europa ou até mesmo algum time aqui da América do Sul. Mas acho que o Real Madrid vai tentar fazer algum dinheiro com o Lucas Silva. A gente tem aí o Thiago Neves também, que o contrato dele termina em dezembro. Ele que foi muito importante nessas conquistas da Copa do Brasil de 2017 e de 2018. E é outro que também a gente fica na torcida para uma renovação, né? Mas esse não tem como saber se o Cruzeiro vai conseguir renovar ou se ele joga somente mais nessa temporada que vem aqui no Cruzeiro. E a gente tem também o atacante Rafinha, o contrato também termina em dezembro. E é um jogador que o Mano Menezes costuma utilizar aí como um 12º jogador. Entra sempre, sempre que o Rasqueta não pode jogar ele atua. Quando o Robinho não pode jogar ele atua. Thiago Neves, então é um jogador muito versátil ali, atua pela esquerda, pela direita. E que é muito importante também continuar, né? Mesmo a torcida às vezes não gostando muito dele, pegando no pé dele. Mas eu acho um jogador importantíssimo para o elenco. Sempre entra bem nos jogos, muito veloz aí. E quando pega o time adversário cansado faz muita diferença. E tem também o atacante Rafael Sobbs. Rafael Sobbs que tem contrato até dezembro de 2019 também. É outro que a gente não tem como especular muito se permanece. Porque o Rafael Sobbs vem na sequência longa de ser reserva no Cruzeiro. E a gente sabe que os valores dele é um pouco alto. Então talvez aí a diretoria se disfaça do Rafael Sobbs. Mas não tem como a gente saber também. Só aguardando esse final de temporada para saber quem permanece e quem sai. E o atacante Barcos que chegou em julho ao time do Cruzeiro. Numa espécie de reforço momentâneo, né? O Cruzeiro estava com o Fred machucado. E o Sassá também machucado e precisava de um centroavante. Veio o Barcos e ele tem contrato de um ano. Então agora no meio do ano que vem o Cruzeiro já tem que renovar com ele. Ou então ele sai, né? O contrato dele tem a opção de renovação até 2020. Então talvez o Cruzeiro também utilize essa cláusula aí para segurar o Barcos pelo menos até o ano de 2020. Pelo menos até o final da próxima temporada, temporada de 2019, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro está com muitos atacantes. Mas um time no decorrer da temporada precisa disso. Até porque o Fred vem de lesão. O Sassá também vem de lesão. A gente não sabe se o Sassá vai permanecer para a próxima temporada. Porque já surgiu aí talvez interesses de outros clubes. Então ao meu ver, tanto o Barcos quanto o Fred é importante manter aí. São dois jogadores que goleadores. Tá certo que o Barcos também não marcou muitos gols com a camisa do Cruzeiro. Mas a gente sabe que é um jogador que sabe fazer gols. Já fez muitos gols nos clubes para onde passou. E a gente espera que ele ainda consiga atingir esse patamar de marcar bastantes gols aqui no Cruzeiro. E o Fred a gente já conhece também. Um jogador goleador aí que sempre está marcando gols. Infelizmente machucou nessa temporada. Mas acho que em 2019 vai ser muito importante para a gente. A gente tem para finalizar essa lista de jogadores com o contrato terminando. O Robinho. O Robinho tem contrato até dezembro de empréstimo. Ele é do Palmeiras. Ele pertence ao Palmeiras. E exatamente em dezembro o contrato dele também acaba lá no Palmeiras. Então a gente não sabe se o Robinho vai renovar com o Palmeiras. E vai voltar para o time paulista. Ou se ele fica aqui no Cruzeiro definitivo. Então a gente também tem essa curiosidade de saber como vai ser o futuro do Robinho. Depois da temporada que vem. Porque eu acho que nesse ano de 2019 ele ainda permanece aqui no time. Mas eu tenho essa curiosidade de saber. Porque é outro jogador que é muito bom. Dá muitas assistências. É o líder de assistências na temporada. Então o Robinho é outro jogador muito importante para permanecer no nosso elenco. E o Cruzeiro tenta a manutenção do time que podemos dizer que foi bicampeão da Copa do Brasil. Porque quase todos esses jogadores participaram tanto da campanha de 2017 quanto dessa campanha de 2018. É óbvio que tem pouquíssimas peças que não participaram. O caso do Egídio que veio do Palmeiras. O caso do Barcos que chegou no meio dessa temporada. Ainda tem o lateral direito Edilson que veio do Grêmio. Mas a maioria participou da campanha de 2017 também. A gente citou os jogadores ali que tem o contrato terminando na próxima temporada. E desses jogadores que tem o contrato próximo de terminar. A gente tem três jogadores aí que estão na idade um pouco avançada. Mas na minha opinião deveria renovar com todos eles. Porque podem ser importantes ainda atuando pelo Cruzeiro. Principalmente o Fábio que é o primeiro dessa lista com 38 anos. Eu acho que ele consegue jogar pelo menos mais duas temporadas tranquilo. E tem também o Barcos com 34 anos e o Rafinha com 35. Acho que dá para renovar pelo menos até 2020 com esses dois jogadores também. Para ajudarem aí o Cruzeiro. Principalmente na disputa da Libertadores. O Cruzeiro disputa no ano que vem novamente a Libertadores. E esses jogadores podem ser muito importantes. Principalmente para compor o elenco. Porque a Libertadores precisa ter um elenco bom e grande. Para a gente tentar mais um título da Libertadores. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Onde a gente detalhou um pouquinho desse time do Cruzeiro. O Cruzeiro busca a manutenção do elenco campeão da Copa do Brasil. E acho que vai conseguir. Deve permanecer 99,9% do time. Pelo menos é o que a gente espera. Se sair vai ser uma ou duas peças aí. Mas para o ano que vem acho que a base deve ser a mesma. O Cruzeiro deve renovar com esses jogadores que a gente citou aqui. E se você quiser dar a sua opinião. Se renova ou se não renova também. Participe nos comentários. Deixe a sua opinião aí. Deixe o gostei no vídeo que ajuda muito. Se inscreva no canal. Que você ajuda muito fazendo isso também. Para a gente seguir criando o nosso conteúdo diário aqui no YouTube. E siga acompanhando a gente também nas redes sociais. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E até a próxima.